A vaca viatina foi considerada a melhor matriz da raça Nelore pelos pecuaristas. O valor pago pela vaca supera o recorde de um outro Nelore arrematado em um leilão cuja valorização de 50% do animal chegou a 7 milhões de reais. Viatina também foi ofertada de forma parcial e os 50% foram adquiridos pela agropecuária Napemo de Minas Gerais. Record nacional batido pela raça Nelore.